Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria agradecer a audiência e a preferência que vocês têm pela programação da TV Nazaré e pelo Diálogo Aberto. Queria mandar um grande abraço para todos os municípios que nos acompanham no estado do Pará, no estado do Maranhão, no estado do Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Um grande abraço, obrigado, continue prestigiando a TV Nazaré e o Diálogo Aberto. Uma grande alegria. Hoje nós vamos falar sobre ranceníase, uma doença milenar, podemos dizer, mas ainda é cheia de dúvidas, as pessoas querem refletir mais, querem entender melhor essa doença. Nós hoje vamos aproveitar, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde disse que o Brasil é o segundo país no mundo onde existem mais casos de ranceníase. Só perde para a Índia e no Brasil o estado do Pará é o quinto, quer dizer, ainda existe um grande número de casos de ranceníase aqui. Por que é que acontece? Quais são os fatores de risco que levam à ranceníase? Por que existe esse estigma tão grande em relação à doença? Queremos saber como é a realidade atual hoje no estado do Pará. O que é que tem sido feito para reverter um quadro assim? Em 2011, no Brasil, eram cerca de 34 mil. Em 2012, 29 mil. Quer dizer, é um número muito grande. Mais da metade desses casos são de homens, cerca de 55%, 57%. E muitos, 10, 11% de pessoas com menos de 15 anos. Então, são situações graves ainda. Nós trouxemos um grande especialista aqui no nosso estado, que é o doutor Carlos Cruz. Ele é dermatologista, médico dermatologista e faz parte da unidade de referência especializada em dermatologia sanitária do Centro Marcelo Cândia. Também é assistente técnico da Coordenação Estadual da Ranceníase. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui. Prazer, meu. Então, vamos começar pela pergunta básica, talvez para quem está nos assistindo. O que é a ranceníase? Como ela se manifesta? Por que existe esse estigma tão grande em relação à ranceníase? Pois não. A ranceníase é uma doença causada por uma bactéria. Ela é uma doença chamada de infecto contagioso. Então, ela se transmite no contato próximo entre uma pessoa portadora da bactéria, não tratada, e quem está próximo no diálogo, no momento em que o indivíduo tosse, espirra, ele elimina essas bactérias e a pessoa próxima contrai por vias aéreas superiores. O bacilo vai se localizar na pele e nos nervos. E aí ele vai determinar as manifestações que são já bastante divulgadas e conhecidas, que é o caso de dormências, dores em trajeto de nervos, essas coisas assim. Ela se manifesta, então, existem alguns órgãos que elas se manifestam mais... De um modo geral, ela acomete pele e troncos nervosos periféricos, os nervos de braços, pernas e olhos. Mas algumas formas da doença podem acometer órgãos internos. Baço, fígado, vasos, gânglios linfáticos. Praticamente todos os órgãos podem ser acometidos pelo bacilo. Por que existe, a gente falava no início, que é uma doença secular, talvez seja a doença milenar, onde sempre se criou um estigma, que as pessoas com rancelídeo deviam ser afastadas, deviam sair do contato social. Por que existe toda essa realidade? Existem, na verdade, os fatores históricos, a história bíblica, que trouxe um grande estigma para a doença indígena, uma vez que, por desconhecimento do que era a doença, não se tinha conhecimento de bactéria, essas coisas, houve a iniciativa de isolar as pessoas que tivessem essa doença. Aí o que aconteceu é que muitas pessoas que foram isoladas, foram isoladas, supondo-se, ou suspeitando-se que tivessem ranceníase, e não tinham ranceníase. Então, o que aconteceu? Tudo aquilo que era uma doença crônica de pele, acabou sendo tratado como ranceníase, e as pessoas eram isoladas porque não se conhecia tratamento. E isso, essa conduta, vigorou ao longo dos anos, até que ela foi extinta, através de portaria ministerial, no caso do Brasil, em 1976. Até 1976, vigorava o isolamento dos pacientes. Por isso que se criavam essas colônias. Isso, e na década de 20 até a década de 50, era um isolamento compulsório. A partir do momento que se tinha conhecimento da existência de um caso de ranceníase, a vigilância sanitária atuava junto com a polícia. Iam na casa daquela pessoa e levavam para a colônia. Então, isso vigorou porque não se conhecia, não havia tratamento conhecido, e se pensava que a melhor maneira de controlar a doença seria isolando os focos de contágio. A partir de 76, isso mudou, através dessa portaria ministerial, e o Brasil começou a transformar as antigas colônias. Nós, no Pará, começamos esse processo, ou efetivamos esse processo, no ano de 80. Em 80, já houve a transformação das colônias, principalmente a de Marituba, mais próxima aqui da nossa... Da região metropolitana. Da capital, na área metropolitana. E foi um processo que, a princípio, houve uma certa dificuldade. Eu participei desse processo de transformação da colônia, mas logo a população entendeu e foi possível concluir esse processo. E hoje, você entra na colônia de Marituba, ex-colônia, é um bairro onde as pessoas transitam com toda a tranquilidade. Depois do que existem os vários estágios, talvez o senhor explicasse essa... Porque, até chegar a manifestar a doença realmente, eu acho que é um processo... Existe o chamado período de incubação. O período de incubação é o período que vai do momento em que o indivíduo entra em contato com este bacilo até o momento em que surgem as primeiras manifestações da doença. Esse tempo, em média, de cinco anos. Mas ele pode ser mais longo. Há casos em que esse contato ocorreu até mais de dez anos atrás. E depois desse período, as pessoas desenvolveram doença. O fato mais... que mostra melhor isso é o caso de... italianos que trabalharam em missões na África e no Brasil retornaram para o seu país de origem e, como a Itália não é um país endêmico, eles desenvolveram a hanseníase 20 anos depois de ter tido esse contato com a área endêmica. Então, houve um período muito longo de incubação e isso justifica porque, muitas vezes, nós identificamos um caso novo de hanseníase, investigamos a família e não encontramos outro caso. É possível que ele tenha se infectado muito tempo atrás até antes de constituir essa família. Doutor, falou aí da questão dos sintomas. Quais são os sintomas? Já que tem todo esse processo de incubação, todo esse processo que demora cinco ou mais anos. O que é? Quais são os sintomas? Quem está nos acompanhando também, porque, muitas vezes, existem as situações que as pessoas não sabem detectar o problema. Existe uma grande limitação das ações de controle, quando a gente fala, porque, em muitas doenças, você consegue identificar a doença quando ela ainda não está manifesta, ainda está em fase de incubação através de exames laboratoriais. A hanseníase, não. Nós só podemos diagnosticá-la quando as manifestações já surgiram. Quais são essas manifestações? Manchas. Manchas mais claras que a pele, ou, às vezes, até avermelhadas. Outras, com aspecto de tínia, que é popularmente conhecida como impinge. Um aspecto de impinge. Quer dizer, aquele círculo assim um pouquinho. Isso, exatamente. Porém, não coça. Certo. Não coça, não é? A característica da hanseníase é que as lesões são dormentes. A pessoa não tem sensibilidade no local. Inclusive... Mas não ter sensibilidade já é um estágio mais avançado? Não, não. O início, há uma diminuição da sensibilidade que com a evolução pode chegar a perda total da sensibilidade. Mas pode ser identificado até pela pessoa que é portadora dessa lesão fazendo um simples teste com um alfinete. Toca aquela lesão com a ponta do alfinete não sentindo a espetada do alfinete significa que é hanseníase. Não há outra doença que tenha essa manifestação, esse tipo de alteração. Então, nós dizemos... São em vários pontos que surgem ou não, um, dois, poucos pontos. Surgem manchas que podem ser limitadas até cinco lesões ou pode ser um número bastante elevado. Há casos em que toda a pele é acometida e o indivíduo fica infiltrado desde a face até os pés totalmente acometido pela doença. Então, nesta fase é importante que o indivíduo faça esse teste. Qual disse? Concretamente, inclusive, a gente quando faz treinamento para médicos e enfermeiros a gente coloca isso de uma forma bem clara. Sim. Não existe exame de laboratório para fazer diagnóstico de hanseníase. O diagnóstico é feito através de pesquisa de sensibilidade. Então, qualquer cidadão pode fazer o seu próprio diagnóstico. basta que ele tenha um alfinete e faça esse toque. Agora, quais são os fatores de risco? O que leva a hanseníase? Não há, propriamente, fatores de risco. O risco maior é o convívio. A pessoa está próxima. Então, você tem um caso de hanseníase. O risco dos familiares adquirirem a doença é quatro vezes maior do que a comunidade geral, a população geral. Quer dizer, quem tem um contato maior. Exatamente. Então, este é um risco maior. É conviver com um doente. Embora, hoje a gente tenha formas de prevenir isso, de atenuar, através de imunização. Faz-se o BCG. O BCG, com licença. Sim. É uma vacina que é utilizada para prevenir a tuberculose e que também serve. Com licença. Sim. Que é importante, por exemplo. Mas quando eu falo também... Também serve para prevenir. prevenir, não diria, mas para atenuar a hanseníase. Então, se a pessoa toma o BCG, se tiver que pegar a hanseníase, vai fazer uma forma mais atenuada da doença. Entendi. Quando eu falo também fatores de risco, quero dizer assim, o que leva uma pessoa a pegar a hanseníase? É questão de limpeza? É questão de... Existem dois fatores. Um é a imunidade específica. Sim. A pessoa, quando nasce, ela já traz uma imunidade. Ou não. Então, essas que trazem essa imunidade específica, elas têm uma resistência muito grande e dificilmente vão adoecer. E existem os fatores ambientais. Questão de habitação. Sim. Nutrição. Mais higiene. Essas coisas contribuem para que o bacilo possa se reproduzir de forma mais fácil num organismo que está debilitado. Sim. Mas o fator específico é importante. Hoje, pode-se afirmar com toda a certeza que 95% da população que mora em uma área endêmica está protegida. Não corre risco de adoecer. Não corre risco. É. Embora 5% de uma população como a nossa, que é de 7 milhões de habitantes, Certo. Seria um número significativo, né? É, ainda significativo. Seria um número significativo. Agora, por que eu dizia no início do programa que mais de 50%, 55%, 57% são os homens atingidos, né? Por que esse nível tão grande de homens em relação às mulheres? Isso já foi maior. Sim. Essa proporção já foi maior. Já foi 60% ou mais. O que se admite é que o homem tem uma vida social mais promíscua. Sim. Ele teria mais contatos sociais e com isso ele teria uma possibilidade de se expor maior do que a mulher. Esse seria um fator que justificaria ele. Que justificaria esse número tão assim desproporcional, vamos dizer, né? Esse desequilíbrio. Mas qualquer indivíduo, independente de se homem ou mulher, tem esta possibilidade. Então, na África, esse desequilíbrio é maior ainda. É maior ainda. Isso porque as mulheres na África têm o hábito de andarem protegidas. Protegidas. Certo. Com muita roupa, essas coisas. E aí, isso pode ser um fator que limite a progressão do bacilo. Sim. Isso é citado nos livros clássicos. Sim. Hoje a gente não admite muito essa hipótese porque o bacilo não penetra pela pele, pelas vias aéreas. Pelas vias aéreas. Mas se justificou isso durante muitos anos. Também o número de crianças com menos de 15 anos é alto, né? Se você for pensar que são 10, 11%, é um número ainda expressivo. A que se deve isso? É verdade. A gente tem como meta reduzir esse percentual a menos de 8%. Se admite que 8% de casos em menores de 15 anos é um percentual elevado. Nós vimos trabalhando com uma faixa de 10, 11% ao longo dos 10 últimos anos. E este ano de 2013, que a estatística ainda não fechou, só vai fechar no final de março, nós já temos uma prévia onde esse percentual chegou a 14%. Quer dizer, aumentou. Mas não aumentou por um comportamento epidemiológico. Aumentou porque em 2013 houve uma campanha nacional voltada para o exame dos escolares. Então, no Pará foram examinados mais de 400 mil crianças nessa faixa de 5 a 15 anos e dentre essas 29 mil foram encaminhadas com lesões de pele, suspeitos. Suspeitos não, mas que apresentavam lesões de pele. e desses apenas 72, 72 era o dado que fechou em dezembro, hoje já está em 92. 92 foram confirmados como ranceníase. Sei. Dentre 29 mil que foram examinados. Examinados, né? No próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre assim, por que o Brasil se destaca nesse número, né? Só perde para a Índia. Está certo? Ok. Nós vamos para o nosso apoio cultural e logo depois do apoio cultural nós estaremos de volta conversando sobre ranceníase. Eu espero você. Nós estávamos falando da situação no país. Por que o Brasil tem uma estatística tão alta em relação no mundo, né? Por que depois da Índia é o Brasil? A que se deve esse número tão alto? Bom, em grande parte é a questão das dimensões geográficas. É evidente que um país que tem as dimensões que o Brasil tem deve ter também um maior número de casos. O primeiro é a Índia que também tem uma população muito maior que o Brasil e a Índia ocupa hoje 65% de todos os casos do mundo. Detém 65%. O Brasil com 15% e os outros 20% distribuídos pelo mundo todo. Sim. Em termos de número a Índia está com o ano passado o último ano que foi divulgado 128 mil casos novos. 128. O Brasil com 29 mil casos novos. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Mas quando isso é colocado na população se dilui. E aí quando se trata de avaliar um indicador que nós chamamos de prevalência que é o número de casos sobre a população aí o Brasil ocupa o primeiro lugar. Ele tem um coeficiente colocando o número de casos em relação a população maior do que da Índia. Puxa! Então o Brasil hoje é o primeiro em coeficiente de prevalência. Mas em todo o mundo a rancenia está tendendo ao declínio. E no Brasil também. No Brasil cerca de 10 anos atrás era mais de 40 mil casos novos. Hoje está com 29. No Pará não é diferente. em 2002 nós tínhamos 6 mil e alguma coisa casos novos. Em 2012 nós fechamos com 3.862 e em 2013 nós estamos com menos de 3.100 casos. Então há um declínio um declínio progressivo da doença. Só que considerando o Brasil o Brasil está com um coeficiente de prevalência de 1.5 a meta mundial de eliminação é de chegar a menos de um menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Mas a meta ser atingida quando? O Brasil tem como estabelecido como meta da eliminação 2015. O Pará evidentemente não vai atingir essa meta. Essa meta, sim. O Pará segundo projeção estudos nossos internos deverá chegar a eliminação chegar a menos de um caso para cada 10 mil habitantes por volta de 2022 entre 2022 e 2026. Junto com o Pará existem mais pelo menos cinco estados que vão demorar esse tempo todo para eliminar. O Pará é o quinto colocado em coeficiente. E o que? Os estados são mais aqui na região norte? Como é a distribuição? Sim, praticamente na Amazônia como um todo. Sendo o primeiro lugar Mato Grosso o segundo Tocantins terceiro Maranhão Rondônia o quarto o Pará é o quinto. São todos aqui na região Amazônica e existe uma questão fronteiriça importante. Quer dizer dentre esses estados existe uma migração que faz com que a doença se mantenha. O Pará principalmente é influenciado pelo Maranhão. As pessoas saem de um para trabalhar para outra e o Pará ele acaba recebendo mais do que mandando. Então nós temos uma imigração muito grande que vem do Maranhão principalmente por conta desses projetos grandes projetos que são desenvolvidos no estado. E isso é evidente que as pessoas vêm para trabalhar e também vêm junto às doenças. Isso tem contribuído para uma expressão maior da endemia no nosso estado. Não quero dizer que os casos só do Pará sejam insignificantes. Não. Existe uma incidência significativa. Mas nós temos este problema migratório. Talvez por isso que seja um grande número de homens porque os homens que saem para trabalhar isso se deve. é possível que isso se dê por conta desses projetos que fazem que atraem. Nós temos projetos agropecuários nós temos hidrelétrica nós temos área de garimpo tudo isso atrai os homens. Muitas vezes vem os homens só traz a família depois. Existe a região aqui no estado do Pará onde se destaca mais? Eu queria que você falasse sobre isso. Com certeza. Nós temos a região sul e sudeste do estado como a região mais endêmica. então a região centro-oeste tem tido também alguma expressão mas não se compara aos estados da região sul e sudeste ali de Jacundá Marabá e descendo Eldorado de Carajás toda essa região Paraupebas é uma região de grande endemicidade. Sim. Já essa região nossa aqui de estrada a região leste do estado ela não tem e o Marajó não tem grande expressão epidemiológica. Nem o Marajó não tem. O Marajó é fraquíssimo. Tem município no Marajó que às vezes leva três anos para notificar um caso de ranciníase. Então o Marajó também pela própria característica geográfica onde nós temos ilha nós temos processo migratório baixo. O que nós temos? Nós temos municípios dessa região que estão perdendo população. A população está declinando. Então com isso não existe esse fluxo essa proximidade grande de pessoas estranhas e aí então a doença tende a se autolimitar. Esses focos onde vem mais em evidência esse número de contágio são naquelas cidades que existe uma migração muito grande. Então nessa região do Marajó onde tem mais migração o processo é mais evidente. Por exemplo Breves é o único município da região do Marajó que tem uma expressão epidemiológica importante. Tem nos preocupado. mas porque também existe um fluxo muito grande esse município. Porque de municípios mais distantes de mais difícil o acesso esse não tem tido grande expressão ao longo de toda a história da Ranceníase do Pará. Agora a Ranceníase traz um alto grau de incapacitação. A pessoa quer dizer que tem um problema e se o problema for assim num estágio avançado eu queria que você falasse sobre isso porque assim também serve como imunização para as pessoas trabalharem a questão do antes para não chegar a um ponto como esse. Isso é muito importante Eduardo. Então o que acontece? Hoje a gente tem uma incidência de incapacidade em Ranceníase muito mais baixa do que foi há cerca de 15 20 anos atrás. Eu lembro bem quando eu comecei a trabalhar e pega a população ativa um programa eu já fui coordenador na década de 80 até 90 e pouco eu coordenei o programa e lembro que naquela altura nós tínhamos 30% dos casos novos já com incapacidade no diagnóstico. Hoje é 5%. Então houve uma queda expressiva isso significa que a gente está conseguindo diagnosticar mais precocemente antes que as incapacidades se instalem porque o que acontece? Existe uma forma da doença chamada forma indeterminada que é a forma inicial é aquela que só é mancha uma mancha que parece às vezes um pano branco parece aquelas manchas que o povo chama de verme mancha de verme essas coisas são parecidas só que a mancha da ranceníase o indivíduo não tem sensibilidade e aí se a pessoa faz esse teste que eu te falei e consegue chegar a um centro de saúde nesta fase de mancha ele é diagnosticado é tratado seis meses de tratamento recebe alta procura e não desenvolve incapacidade se ele demora mais para procurar o serviço o que acontece? o bacilo vai se multiplicando vai comprometendo mais os nervos e chega então um ponto que ele já chega ao serviço com incapacidade instalada e as incapacidades uma vez instaladas é difícil reverter reverter o quadro isso porque o nervo é um órgão que não regenera então o que a gente às vezes consegue é melhorar a questão das deformidades através da fisioterapia a gente consegue melhorar a força muscular mas às vezes a gente não consegue mais recuperar a sensibilidade que já foi perdida quando o indivíduo tem mais de um ano que tem a manifestação da doença e não busca o diagnóstico precocemente esse fato também mostra que a doença se manifesta no período produtivo da pessoa quer dizer no trabalho as pessoas jovens ainda existe uma faixa etária onde ela se destaca mais exato porque a ranceníase é uma doença com um período de incubação muito longo a maior parte das pessoas adoecem na fase adulta e exatamente na fase produtiva então vejam que uma incapacidade de se instalando em um indivíduo jovem vai trazer um problema sério de desempenho de atividade laborativa para esse indivíduo ele não vai conseguir produzir ele não vai conseguir se sustentar ele não vai conseguir buscar o alimento para a sua família e acaba sendo bancado pelo Estado através de benefícios previdenciais que ele tem que buscar para poder se sustentar então esse é um grande problema porque atinge exatamente o indivíduo na fase produtiva e é importante e essas pessoas às vezes elas estão doentes e pelo fato de não quererem faltar ao trabalho acabam protelando protelando a consulta a visita ao médico não sei se por receio de estar com a doença ou se por achar que aquilo é uma coisa que não tem grande importância porque é só mancha isso talvez seja uma pergunta assim que é muito recorrente o fato da pessoa que está com a doença a questão da autoestima ou a questão assim de procurar um médico é fácil ou isso é um fator que afasta que é muito difícil as pessoas quando existe esse problema é vejam que o homem ele tem mais dificuldade de buscar um atendimento médico isso de um modo geral qualquer doença quando ele tem uma mancha principalmente se ela for em área oculta ele não se preocupa com aquilo quando é mulher a questão da vaidade feminina ela tem tendência a buscar mais precocemente então você vai encontrar incapacidade mais frequente no homem do que na mulher a mulher tem oportunidade de fazer diagnóstico mais precoce certo pela questão porque ela com uma mancha em qualquer lugar do corpo ela é um problema dermatológico ela acaba indo buscar atendimento mais precocemente o homem não o homem deixa até que alguém fica chamando a atenção tem que cuidar disso depois de muito tempo ele acaba se convencendo que ele tem que buscar um atendimento vamos falar do tratamento por exemplo o que é que tem sido feito em nível nacional mas também em nível estadual em relação ao tratamento da ranciníase justamente para como dizia que em 2015 existe o objetivo de diminuir de eliminar quer dizer que é um desafio maior ainda o que é que tem sido feito em nível de governo em nível de estado de federação como é que é a situação muito bem o controle da ranciníase a melhor forma de você controlar a doença é primeiro descentralização dos serviços não adianta você ter no município um único serviço ofertado para uma população que mora em área rural mora distante da cidade que ele acaba não vindo então o que se propõe é faz parte da nossa estratégia de controle é sensibilizar os gestores municipais para que eles criem os serviços fora da da sede a sede deve ter mas também tem que ter em área rural onde as pessoas estão ali que tem dificuldade de chegar até a sede dos municípios isso está sendo feito sim nós conseguimos mas ainda precisa avançar mais um pouco nessa etapa outra medida de controle importante é que todos os casos novos unidade de saúde diagnosticou um caso de ranciníase ela tem que ir atrás dos familiares é o que nós chamamos de vigilância dos contatos contatos são pessoas contatos intradomiciliares pessoas que moram na mesma casa com o foco da doença então qual é o objetivo dessa vigilância dos contatos é diagnosticar outros casos a partir deste que está doente e buscar também a fonte de infecção porque esse indivíduo adoeceu provavelmente a partir do contato com outro que pode estar dentro de casa então isso sendo feito nós temos oportunidade de fazer muitos diagnósticos precocemente infelizmente essa atividade ainda é um pouco negligenciada porque pelo número de pessoas que embora a gente tenha melhorado esse percentual de exame de contato o desejável é mais de 75% mas nós passamos aí uns anos em que não chegava a 50% que a demanda é maior do que a capacitação vamos dizer não seria não seria a questão seria a questão mesmo da sensibilidade do profissional que está ali que deve ter essa sensibilidade de buscar o doente de ir atrás chama essas pessoas para fazer exame então agora em 2013 nós temos dados parciais que esse percentual chegou a 72 são dados parciais podemos fechar em 2013 com 75% que é o desejável então essas estratégias são fundamentais para que se tenha um controle adequado da doença se você negligencia o exame dos contatos se os gestores municipais não ampliam oferta de serviços o programa vai ficar muito tempo ainda como um problema de saúde pública o problema do apoio da família também é fundamental nesse sentido de ajudar quer dizer não somente pelo aspecto médico do médico conseguir acompanhar a situação familiar mas eu digo assim em casos como esse como é que o senhor tem visto o papel das famílias também como apoio psicológico como apoio nas rancenias nós entramos na questão do estigma então o estigma das rancenias que é aquele preconceito que é milenar ele está arraigado nas famílias certo então hoje a família que tem a doença ela esconde ela não quer que ninguém saiba e ainda existe o medo de que a doença possa se transmitir através de objetos que aquela pessoa toca mesmo copo então tem famílias que ainda separam talher copo prato daquele seu familiar o que é uma conduta totalmente equivocada e inútil porque não se transmite dessa forma a doença o que a família tem é que realmente apoiar dar o apoio psicológico dar o apoio moral para esse indivíduo que está doente mas o estigma não está só na família na família ele está no ambiente de trabalho ele está na escola diretores de escola com preconceito contra a doença querendo afastar crianças que estão com a doença a gente tem tido esse tipo de de comportamento e o que é pior às vezes mesmo profissionais de saúde profissionais então como eu sou muito envolvido na questão de capacitação muitas vezes a gente entra em contato com os municípios para que eles agendem uma capacitação e a gente tem dificuldade de conseguir médico para participar do treinamento com receio um ser a princípio não é isso não seria o receio a princípio o médico é muito atarefado muito envolvido e ele alega isso mas tem uns que são mais objetivos eles dizem não, eu não quero fazer porque isso não é minha praia ele diz não é praia dele ele não gosta disso aí a gente vê claramente que existe um preconceito inato esse indivíduo é preconceituoso nos treinamentos a gente procura atenuar esse preconceito quando a gente faz o exame do paciente a gente pega o paciente a gente tem todo um carinho com o paciente e consegue mudar muitas vezes aquele comportamento do profissional que tinha às vezes até receio de atender um doente na sua frente e eu lembro muito bem que eu sou bastante antigo eu comecei em 76 em 78 eu fui trabalhar em um centro de saúde que era o programa era conduzido por um ex-leprólogo naquele tempo era o leprólogo e que era responsável por este atendimento no centro que eu fui trabalhar e quando eu cheguei para trabalhar eu tive uma surpresa a cadeira estava colocada a uma distância de uns 10 a 15 metros da mesa do médico e eu naturalmente fui puxar a cadeira para colocar na frente da minha mesa e não consegui porque ela estava chumbada naquela posição para que o doente não tivesse contato com o médico você imagina que era um especialista leprólogo e aí eu evidentemente pedi alguém para tirar a cadeira e passei a atender e o médico foi me fazer uma visita e me viu já atendendo o paciente na frente da mesa e cumprimentando o paciente no momento em que ele ia sair para eu dar atenção para o médico e ele me chamou e eu estava cometendo um grande erro que eu não poderia fazer isso é só para ilustrar isso é importante eu acho que talvez no próximo bloco nós possamos falar um pouquinho de algumas dicas importantes desses contatos para desmistificar esse tipo de atitude de reação nós vamos para o nosso apoio cultural retornamos logo em seguida com o terceiro bloco do diálogo aberto hoje sobre ranceníase eu espero que você estamos de volta com o diálogo aberto conversando com o doutor Carlos Cruz sobre ranceníase o senhor falava no final do segundo bloco justamente sobre esses preconceitos que existem até por parte de profissionais de saúde que deveria ser um comportamento completamente diferente o que tem sido feito talvez como eu dizia no final do bloco que dicas também o senhor pela tua experiência desde o início aqui no estado do Pará que trabalha com a ranceníase quais são as dicas quais são as coisas importantes para quem nos está acompanhando muitas vezes não tem consciência de como lidar com o problema como lidar com parentes ou pessoas próximas que estão com a ranceníase o que o senhor diria nesses casos muito bem o que eu diria é o seguinte a ranceníase é uma doença de muito difícil transmissão não é uma doença fácil de se pegar e o que é importante aquelas pessoas que estão em tratamento a partir do momento que ela toma a primeira dose do remédio ela deixa de transmitir a doença então a primeira dose mata 99,9% dos vacílios o que quer dizer que quem tem um doente dentro de casa pode ficar tranquilo seguro que a partir do momento em que ele está fazendo o tratamento dele ele não está transmitindo mais e as pessoas que não tem um parente doente tem que ficar se sentir muito tranquilas porque não é uma pessoa que tem por exemplo uma deformidade que está transmitindo a doença as pessoas têm medo daqueles que apresentam a incapacidade física quando na verdade esses geralmente estão curados aquilo é só sequela e estão tratados não estão transmitindo a doença e muitas vezes essas pessoas estão em contato no seu ambiente de trabalho no ambiente social com alguém que está com a doença infectante eliminando o bacilo e não tem a menor percepção então não tem que temer o contato com a doença e aí a gente tem muito essa colocação por parte de profissionais de saúde e aí como é que a gente deve fazer para não se expor para evitar a doença a melhor forma que vocês têm a melhor forma de defesa é a exposição o indivíduo que se expõe de forma lenta gradual a uma bactéria a tendência é ele desenvolver resistência contra essa bactéria então é o que acontece no profissional de saúde ele tem menos chance de adoecer do que aquele indivíduo que está na comunidade em contato até dentro de casa com o paciente porque ele é como se ele estivesse recebendo uma imunização permanente gradativa ele vai se imunizando vai se imunizando então há um uma proteção muito grande naquelas pessoas que tem contato com indivíduos em tratamento seja a família seja o profissional de saúde isso é importante depois o senhor tocou também no aspecto que muitos familiares isolam esse doente como é que essas pessoas devem fazer muitas vezes talvez pelo número também existem esses cálculos essas estatísticas tanta gente não procurou um médico ainda por causa desse tipo de situação de estigma que existe o que é que deve fazer um paciente que tem situação como é que ele deve procurar quem ele deve procurar aqui no estado do Pará por exemplo ou aqui nos estados da Amazônia já que nós estamos aqui não somente para o Pará mas o Maranhão o Mato Grosso Rondônia o Acre o Amapá como é que ele deve proceder eu já falei toda pessoa que tem a doença uma vez que ela inicia o tratamento ela não deixa ela não está mais transmitida então não há razão nenhuma para o familiar estar discriminando aquela pessoa ou separando objeto dele por outro lado o paciente precisa de apoio familiar outras vezes o que nós encontramos é a autodiscriminação a pessoa que tem a doença ficar com medo de transmitir para alguém e se isola dentro de casa certo a gente tem muito esse tipo de depoimento é um senhor que está com a sanidade gosta muito do netinho aí a primeira pergunta ele eu posso pegar meu neto porque faz tempo que eu não deixo ele chegar perto de mim então isto não tem nenhum sentido você pode continuar oferecendo carinho recebendo carinho sem a menor receio de que isso vai aumentar o risco do familiar adoecer e aos familiares que é dito esse tipo de discriminação o que é pior às vezes é um familiar que está discriminando aquela pessoa que é o sustento da família ele está sustentando e às vezes ele está sendo discriminado então não há nenhuma razão para se discriminar o que ele tem que fazer é uma vez estando com o doente dentro de casa ele buscar o serviço de saúde aliás o serviço de saúde é que devia buscar esse familiar para identificar a doença em fase precoce o risco maior é durante 5 anos então ele tem uns 5 anos que corresponde àquele período de incubação para que a doença se manifeste então o centro de saúde durante esses 5 anos tem o dever de manter essas pessoas em observação se o serviço não vai até o familiar o familiar deve ir até o serviço buscar esse tipo de orientação vamos falar um pouquinho desse processo da colônia de Marituba que se tornou esse centro Marcelo Cândido eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa caminhada e também como é a situação hoje do centro qual é o trabalho que é realizado lá Marituba foi historicamente uma colônia e ali as pessoas foram isoladas como também o foram no Prata no município de Garapé-Açu são duas ex-colônias e com o advento das novas políticas de controle elas foram extintas e hoje ainda existe uma área que são áreas de abrigo onde alguns doentes permanecem nessa condição de abrigados e naquela região foi criado foi construído o centro de referência Marcelo Cândido e o objetivo era atender essa população que está ali em volta e também atender os outros municípios numa situação que era referência estadual então ainda hoje nós recebemos pacientes de vários municípios do estado no sentido de fazer um diagnóstico difícil de orientar um tratamento que não está dando certo alguma coisa nesse sentido esses pacientes são encaminhados para o Marcelo Cândia então nós funcionamos como referência estadual lá nós atuamos com cinco profissionais médicos todos especialistas e que fazem exatamente esse apoio esse apoio para a rede de saúde é evidente que lá chegam pessoas que não deveriam estar chegando ali que poderiam ter seu problema resolvido no próprio município na medida do possível a gente contra referencia devolve esse paciente para o município de origem colocando essa observação não há necessidade de mandar esse paciente uma vez que o município dispõe desse serviço às vezes ele manda o paciente para pegar um remédio que eles têm lá e para se livrar do paciente eles encaminham para nós então isso aí está sendo já foi muito mais intenso isso hoje essa demanda está bem menor está mais seletiva diria mais seletiva então só tem chegar a maior parte dos casos que chegam são casos que realmente precisam de uma avaliação especializada muitas vezes o senhor também falou que o preconceito se deve ao desconhecimento da doença e muitas vezes se cria nesses locais onde existe existia colônia ou existe talvez uma resistência da aproximação ou o receio de se aproximar como é que o senhor tem visto também essa caminhada em relação ao município de Marituba em relação de Igarapé-Açu por incrível que pareça não existe isso em Marituba as pessoas convivem com outros doentes uma aceitação perfeita não há a gente não observa essa questão da discriminação não observa eu pelo menos não tenho observado em alguns municípios a gente pode até concordar que isso seja exista de uma forma mais intensa talvez por uma falta de trabalho da equipe de saúde no sentido de fazer campanhas de divulgação de esclarecimento sobre a doença uma vez que isso seja feito a tendência é realmente diminuir esse preconceito como é que o senhor vê o papel das campanhas elas surtem efeito como é que tem sido feito existe uma série de campanhas que são feitas justamente para reverter mudar essa mentalidade e também mudar o quadro diminuir o número eu concordo com campanha quando ela tem o objetivo de despertar de sensibilizar mas não que ela tenha o papel de resolver o problema a ranciníase há muito tempo é uma doença que deve ser tratada na unidade básica de saúde de uma forma horizontalizada que a gente chama está em todos os serviços do município ela não tem que ficar vertical só tem um centro aqui é só esse que faz o atendimento isso é totalmente contrário a política que nós preconizamos então se você quer controlar uma doença no seu município isso aqui é um alerta para todos os gestores municipais que estão nos acompanhando descentralizem a ação não deixem o programa na mão de um médico esse médico está hoje aqui para o ano para o mês ele não está mais aí você perdeu aquele profissional então quando o município pretende fazer uma capacitação ele tem que capacitar todos os médicos do município se um sair tem outro e aí todos os centros de saúde hoje uma estratégia importante é estratégia saúde da família que são os programas de saúde da família onde os profissionais ficaram muito distantes do programa hoje a gente está conseguindo inserir os programas de saúde da família já tem profissionais envolvidos e fazendo diagnóstico e tratamento essa é grande estratégia para controlar a doença Interessante Quais são os desafios e quais são as perspectivas do centro Marcelo Cândia do trabalho que vocês realizam em relação ao combate à rancenise Então nós como centro de referência temos certeza absoluta que nós vamos ter muitos anos ainda de trabalho com demanda grande porque nós temos hoje em torno de 4 mil doentes por ano 3.800 e isso é uma demanda significativa um percentual desses naturalmente vão chegar até nós e nós estamos preparados para fazer o atendimento O que a gente gostaria é que se encaminhasse para a Uri Marcelo Cândia aqueles casos que tem realmente necessidade de uma atenção especializada para que a gente não perca muito tempo atendendo banalidades coisas que deveriam ser resolvidas lá No próprio município Agora o estado como um todo eu já aqui no papel de membro da equipe da equipe de coordenação do programa ele tem um grande desafio que é perseguir ao máximo a meta da eliminação e fazê-lo atingir esta meta em um prazo menor possível que eu já falei inicialmente que é uma estimativa um pouco longa para nós em 2022 Continuamos a nossa perspectiva é de declínio continuamos com essa expectativa então hoje nós temos 50 casos novos em cada 100 mil habitantes cada 100 mil pessoas nós encontramos 50 casos novos isso nos dá uma condição de hiperendemia mas até 2016 a gente deve cair para menos de 40 menos de 40 já é uma endemicidade muito alta mas não é hiperendemia então a gente já vai melhorar o nosso parâmetro em 2016 e assim vamos saindo de muito alta para alta média até chegar na baixa e o senhor nota esse envolvimento dos profissionais também da população dos gestores como é que o senhor tem visto esse trabalho também em nível municipal em nível estadual para acelerar esse processo eu me sinto assim muito satisfeito e muito digamos recompensado pelo trabalho que eu tenho junto com outros colegas que fazem capacitação pelo interior de ver um número cada vez maior de médicos principalmente são todos profissionais mas principalmente médicos que não tinham muita afinidade com esta ação envolvidos no momento do diagnóstico tratamento nós tivemos muitos anos o ansenismo praticamente na mão dos enfermeiros só enfermeiro e cuidava disso fazer diagnóstico fazer o tratamento hoje existe uma uma determinação do conselho federal de medicina que é o ato médico que proíbe o enfermeiro de fazer diagnóstico e tratamento mas mesmo assim esses profissionais têm sido capacitados e desenvolvem um conhecimento que lhes permite de alguma forma contribuir para o diagnóstico tratamento então temos profissionais médicos que não sabem diagnosticar infelizmente mas que tem no seu serviço é uma deficiência das academias vamos dizer da formação universitária que é um pouco carente eu não gostaria de tocar neste aspecto mas isso é verdade hoje os profissionais têm saído da academia com uma desinformação sobre o programa então eles têm principalmente o especialista o dermatologista hoje ele se forma voltado para a estética para a questão da cosmiatria e coisas que possam trazer um ganho uma compensação financeira a rancenismo não traz compensação financeira para ninguém dá uma satisfação pessoal muito grande então esses profissionais e os médicos de um modo geral eles não têm muito conhecimento quando eles se formam e acabam indo trabalhar em um município endêmico e não sabem como se portar diante de um caso de rancenismo certo e às vezes ele se apoia num enfermeiro que já fez dois, três, quatro treinamentos ele está lá já há muito tempo com muita experiência e ele acaba pedindo ajuda para o enfermeiro não é que o enfermeiro faça o diagnóstico mas ele dá um grande apoio para o médico que não está não se sente capacitado para isso doutor Carlos Cruz foi uma alegria tê-lo aqui eu tenho a impressão que todo mundo que nos acompanhou gostou demais desse programa você sabe doutor Carlos é um grande especialista nessa área ele nasceu em Portugal mas chegou cedo aqui já é um paraense de coração e também porque trabalha em prol justamente de transformar a sociedade também através do combate à rancenismo mais uma vez muito obrigado foi uma alegria eu que agradeço alguma proposta alguma sugestão de temas que nós possamos desenvolver aqui basta escrever para jornalismo arroba fundação nazaré ponto com ponto br escreva que a gente espera um grande abraço e até o próximo programa tê-lo tê-lo